Oi, gente! Nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, a França inteira entra em greve geral. Nós estamos em Paris, no 11e Marro de Semã, Boulevard de Fido Calvert, mostrando para vocês a manifestação aqui em Paris. Agora são 16 horas, fazendo 1 grau, sensação térmica de menos 1, e vocês estão vendo franceses na rua protestando contra a reforma da Previdência. Eu sou Edinaldo Zidoro, o Ed, que é youtuber brasileiro aqui em Paris, e eu te dou as boas-vindas aqui ao nosso canal Paris Como Ela É. No último dia 10 de janeiro, o governo da primeira-ministra, Elizabeth Born, ela apresentou o projeto de reforma da Retret, a reforma da Previdência, que coloca a idade para a apostadoria, para entrar na apostadoria, de 62 para 64 anos. Ela, inclusive, aumenta o período de cotização, que é de 43 anuidades, para poder ter o direito ao pedido de aposentadoria. Além disso, o projeto também acaba com os sistemas, os regimes especiais de aposentadoria. É por esses três tipos de artigos, essas três propostas, que a França inteira hoje, em todas as ruas das suas cidades, estão protestando contra a reforma da Previdência. E aqui a gente vê um movimento, onde mulheres fazem paródia. Não são mulheres, olha, tem até um rapaz aqui. Não é? 64 anos? Não. Os ricos estão ok, e as pessoas em precariedade vão morrer. O que é isso? Justiça! Bacana, né? Uma manifestação que começou às 14h, partindo da Praça da República, indo em direção à Place de la Nación. A gente vai passaportando através da Place de la Bacia, Lyon, a Garra de Lyon. Eles pedindo na música um sistema igualitário de salários. E atrás a gente vê, olha, urubus. A foto, a cabeça de Emmanuel Macron e também a cabeça da Primeira Ministra, Madame Bohr. Esses urubus, olha, venibilité, precarité, injustiça. Justiça! Bravo! Bacana, né, gente? Bacana, né, gente? Verdade! Justiça! Bacana! 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 Errei! A Olhos falou também na música que eles querem tempo para poder aproveitar dos seus necks. Bacana! Ao trabalhar até 64 anos é como ser mortos vivos, né, gente? Não se aproveita da vida, né? Estava dizendo, viver mais tempo e decentemente curtir os seus netos. Bacana! Muito emocionante, gente! Ó, está previsto para chegar na plessa... Ela nasceu... Às 19 horas e 30 minutos. Olha só, gente, vocês estão aqui no coração da manifestação, nesse primeiro dia de greve geral, nesse primeiro dia que o povo francês sai às ruas para mostrar que não estão de acordo com esta reforma da aposentadoria. 62 anos... O projeto agora apresenta 64... 43 anos de cotização... Fim de regimes especiais... Essas são as três grandes propostas do governo para fazer a reforma da aposentadoria. Super pacífico! Não encontramos policiais aqui acompanhando, né? Ladeando o cortejo. Fim de Fim de óleo. Tem movimento estudantil, tem vários movimentos sindicais Que estão unidos aqui Hoje que é um grande dia de greve Pouquíssimos transportes Colégios, escolas fechadas Dezenas de milhares de pessoas nas ruas Aqui de Paris Para protestar contra este projeto De reforma da Previdência Olha só Reforma dos Brutos 80 milhões de fraude fiscal Para protestar contra este projeto Para protestar contra este projeto Olha só gente Uma multidão É muito bacana ver este movimento O povo nas ruas Para lutar contra o governo Contra o sistema capitalista Para o governo de urso A CIDADE NO BRASIL O argumento do governo para fazer essa reforma da Previdência É que o sistema previdenciário está em déficit E que precisa de mais fundos para poder dar conta de todos os aposentados E aí os movimentos sociais, os indicados dizem que isso é uma mentira Vamos caminhar em direção ao movimento estudantil A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão gritando resistência Nossas vidas valem mais que é o seu de profit, seus ganhos Nossas vidas valem mais que é o seu de profit, seus ganhos Nossas vidas valem mais que é o seu de profit, seus ganhos Nossas vidas valem mais que é o seu de profit Nossas vidas valem mais que é o seu de profit São estudantes do trabalho social Olha, esse aqui, eles aumentam A idade da aposentadoria mais diminui a idade da morte Então quanto mais a gente vai trabalhando, vai se aproximando mais da idade de morrer Não queremos morrer no trabalho Vamos ver outro grupo Essa manifestação que começou às 14 horas Olha só aqui, escolas contra a reforma da previdência Olha só, macronistas e liberais na negação, irresponsáveis Ali ó, a placa de greve geral Está dizendo que o presidente Emmanuel Macron faz guerra contra o povo e sua polícia também E sua polícia também Não a aposentadoria dos mortos Como a gente vê, né, os jovens também lutando contra esse sistema Não, não a aposentadoria dos maiores E a melhoria dos mortos E a melhoria dos mortos A melhoria dos mortos Olha só, aqui ó, Sorbonne Université en Lutte. Os alunos integrantes da Universidade La Sorbonne, olha só, também fazem parte deste movimento nacional de greve. Sorbonne Université. Em luta contra o macronismo e os patrões. Sorbonne Université. Os alunos! Os alunos! Os alunos!vatos! É o povo, é o povo, é o povo, é o povo, é o povo. Jovens e revolucionários. Re-revolucionários, detêm! ...t許 a rezão lists... ...t許 a rezãoistent! Re-revolucionários, detêm! E o banco, né, gente? Vamos agora ver um outro grupo, outro movimento de protestar. Nós já vemos o movimento estudantil, o liceu, os colégios, a universidade. Todos eles se juntam a este ato de luta pelos seus direitos, né, gente? Se o povo não luta pelos seus direitos, não são os políticos, os banqueiros, os patrões que vão fazer isso por nós, trabalhadores, né? Então a gente vê aqui os franceses reivindicando. Tem até, ó, aqui, ó, são associação dos museus, tá? As pessoas que trabalham em museu. A gente que gosta tanto, né, de visitar museu, a gente que gosta tanto de cultura, de arte, de patrimônio, tá vendo aqui, ó, são ali os cartazes do museu, associações dos sindicatos do museu. Isso aqui é Marne-la-Vallée, uma cidade, outra cidade, ó, em luta também. Como vocês podem ver, né, todas as cidades, as vilas aqui ao redor da Ilha de France, se juntam às ruas de Paris para mostrar ao governo, né, que eles não estão contentes e não estão de acordo com esta, com este projeto. No último dia 10 de janeiro, o governo da primeira-ministra, né, apresentou esta reforma da retrete, esta reforma da aposentadoria. Então, foi hoje a mobilização que começou, a primeira, entre as muitas que virão, até a provável chamada, né, do governo para negociação. Eles que aumentaram a idade para a aposentadoria de 22 para... 22, ó, gente. De 62 para 64 anos, e aumentaram o tempo de cotização para a aposentadoria. São 43 anos agora, segundo a proposta apresentada no último dia 10. Claro, essa marcha começou às 14 horas e vai até aproximadamente 19h30, que é a previsão de chegada na plaza de Nacion, que é isso aqui. Ah! Olha só, gente, isso aqui. Ah, 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 ah! Não a la retrete Macron. 60 anos por todos. Olha aqui, a reivindicação é que não seja 64, mas 60 anos para todo o mundo. Macron, né, está... Neste grande cartaz, ó. Como imperador, como rei, né? Olha, que bacana, né, gente? A manifestação do povo, esta grande sátira, este grande crítica, né? Vocês estão vendo o jeito francês de protestar aqui em Paris. Até as pessoas da INCF estão presentes aqui. Olha só. Metrô, bulô, cavô. Metrô, trabalho e cova. Agora, o movimento feminista. Greve feminista. Ojo do Capitão! Nós estamos vendo aqui esse grupo de feministas apresentando a sua adesão a este plano de grande movimento social, a greve. Olha só, mar de simuler no retrato. Eu vou enjuir. Não aventam mais. É bonitas imagens, né, gente? Ver a força das pessoas que lutam pelos seus direitos. Olha, nós estamos dizendo nesse cartaz aí, olha, não aguenta mais simular nossa possadoria. A gente quer aproveitar, né? Para lhe quetiner la gueule! Para lhe quetiner la gueule! Para lhe quetiner la gueule! Olha a bandeira da diversidade, da igualdade. Então a gente vê todos os tipos de grupos, né, sociais, juntos neste grande movimento de greve aqui em Paris. O primeiro deles, depois do projeto apresentado pela Primeira Ministra, a Madame Borges. E aqui a música, ó, é preciso se organizar. O primeiro deles, a música, ó, é preciso se organizar. Que transa com vocês, né? A sodomia é entre amigos Essas sátiras, essas palavras... É muito, muito, muito bonito e gratificante estar aqui mostrando pra vocês este movimento E perceber que tudo está caminhando na maior paz Todo mundo tem o direito a trabalho, a boas condições de vida E poder aproveitar do seu suor, né? Não trabalhar até morrer Música 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 Super bem organizado Agora encontramos outro movimento Aqui é da Ilha de France E sempre tem um ou outro O que é fazer a baderna, né? No meio de tanta paz Sempre tem uma pessoa triste Isso aqui é a força sindical, tá, gente? Esse cartaz aqui, ó É um trocadilho, né? Porque o nome de família da primeira-ministra aqui ao lado É Elizabeth Borne E aí? Significa ultrapassa os limites Olha só isso aqui da força sindical Salva tua retrete Que bacana, né, gente? Que bacana, né, gente? Olha, sindicato Desouvrier Regimes sociais Deixa eu ver aqui a mais É É um sindicato que faz Associação De diversos trabalhos, né? Organismos sociais na região parisiense Vocês estão vendo, então, portanto Essa manifestação da força sindical A união de vários tipos de trabalhadores Que bacana, gente? Olha que bonito, gente Daqui a força operária Também da administração Olá, boa tarde Boa tarde Mais uma Reforma da previdência É Não Não é o que eles querem, né? Ao A idade legal Não A prorrogação da duração de cotização Tudo aquilo que eu falei pra vocês Eles não querem, né? Eles não querem, né? Este aumento Da idade mínima Para se partir A presidência Da aposentadoria 64 anos Eles não querem, né? O aumento Da duração, né? De cotização Aumentaram agora mais 43 anos E eles querem manter Todos os regimes especiais Que estão Até a vigor Tá, gente? Então eles dizem Embaixo, né? Pela retirada Do projeto de lei Macron-Borna Aí vocês veem, né? Como protestar Todos os Muitos sindicatos Estão unidos Muitos sindicatos Estão Estão em comum acordo Vamos agora Para mais uma Para mais uma Para mais um grupo Aqui ainda A força sindical Que ela é enorme, né? Olha só Tudo isso aqui, ó Já é outro Olha a guitarra Olha a federação Das finanças Gente Se até os Trabalhadores Que trabalham Com dinheiro Estão aqui Imagina só Eles que estão Juntos também Com a força sindical Olha só A força sindical Ganhando força também Com a federação Das finanças Comunicação Aqui Na força sindical Também Das telecomunicações Então já que a força sindical Ela agrupa, né? Vários outros sindicatos Muitos outros sindicatos Eu acho Olha isso aqui Tipo de caveira Diferente, né? Colorida Ah, é 64 anos É realmente a morte Olha, burn out Esse momento do trabalho Que a gente perde, né? Todas as energias Nossa onética Olha, olha só Olha só Que? 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 Você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. A 60 anos! Olha, a red-fled, a postadoria aos 60 anos Vamos tentar sair daqui, gente Pronto, já fomos para... estamos no outro lado, tá? Olha só, bombeiros também, os bombeiros de Paris aqui... Aqui, perdão... Olha, os bombeiros de Paris também neste movimento de greve Eles são super, super amados e queridos em Paris de bombeiros Os melhores! Os melhores! Os melhores! Os melhores! O que é isso? Então... Vocês veem toda essa adesão do povo? Silmar amarrando contra a maré é muito mais fácil! Aqui é outro movimento... Olha, os trabalhadores do comércio e do serviço. Olha, ok. Está vendo aí, gente? Olha, olha, olha. Olha só, gente. Condenados a uma precariedade perpétua. Tem marcado, olha. Os trabalhadores do comércio e serviço estão condenados a uma precariedade perpétua. Olha só, olha, olha só. Olha só que é a matéria... Ah, tá, tá. E aí? Olha só, olha só está a faculdade. Olha só, olha só! Olha só, olha só! Olha só, olha só. Olha só, olha só! Olha só, olha só. Olha só. A CIDADE NO BRASIL